Tô indo aqui rapaziada, tô indo pra Juriti lá galera, hoje mais cedo, 5h54 galera, quando eu cheguei lá, 6h que já tem Juriti, ver se hoje dá certo galera Essas dessas a gente pega lá um frito garantido, tem muita sardinha cantando, olha, na dormida, a embriagem não vai dar, chega nelas aí galera, olha não tem aquela picanha garantida Encostar pra lá Consegue aí, o frito é bom aí Já estamos aqui galera, acabou de cair uns ali galera, já estamos aqui posicionados Ué, não batei nada Calma bem ali meu, ainda tá me ajudando E agora que é 6h7 Ué, ué, tá vindo, tá vindo Tá vindo galera Tá vindo galera Tchau 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 Tchau. 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 É isso aí, rapaziada. Tentar encerrar o vídeo aqui pra vocês, galera. Olha o jeito que tá lá, galera. Naquele pão, acho que ele tá estrelado, galera. Júri de ti. O celular tá se carregando, galera. Esqueci de botar o celular pra carregar. Tá finalizando, galera, cara. Eu vou... Isso aí, galera. Olha, acho que tá cheio, galera. Cheio de júri de ti, mas o celular tá se carregando, galera. Sei lá, apaga aí. Porque ele tá se carregando. Quando ele começa a se carregar, galera, fica... Fica doidão. Aí depois, se não der pra me encerrar agora, encerro em casa. Mas se der... Esse sabão aí rendeu 4 abatos. Encerrado, galera. Passando aqui pra encerrar o vídeozinho, galera. Porque... Naquela hora lá, galera, que eu tava lá, o celular se carregou. O celular se carregou, galera. E finalizou o vídeo aqui. Deu 4 abatos, galera. Vou tá mandando um salve aqui pra... Nossos amigos. Deu ruim, galera, que se carregou... O celular. Quero mandar um salve aqui pro meu amigo que pediu, galera. Faz umas vezes e eu sempre esqueço. O nosso amigo aí... Luiz José Lima. Forte abraço aí, meu amigo. Um salve também aqui para o nosso amigo... Zé do Mato. Lá no Maranhão. Um grande abraço aí para o meu amigo Zé do Mato. Forte abraço, tamo junto. E um salve também para o Roberto Inocencio Valentim... De Tabatinga, São Paulo. Um salve aqui também para o nosso amigo Nicolas Caçador. É... Snipe da Serra Oficial, RN. E todos aí nossos amigos aí, galera. Rapaz, galera. Hoje deu tanto... Deu tanto... Tanta jurídica, galera. Que eu fiquei até com medo. Mas... Consegui abater 4, galera. Só 4 mesmo. Já deu... Já dá para misturar um frito. Esqueci de carregar o celular, galera. Nem deu para mostrar direito. Mas... Consegui aí... Filmar os abatos tranquilamente. Que eu dormi ontem. Esqueci de botar o celular para carregar. Mas o celular quase... No zero. No zero não, né? Mas... Com... Sessenta aí... Sessenta por cento. Só que... O celular Samsung... Galaxy J100 com sessenta por cento, galera. Não cai em cinquanta por cento. Já era. Já... Cinquenta por cento. Já cai para trinta. Depois já cai para vinte. Eu estou aqui com meu outro... Meu outro Samsung J5 Pro. A bateria dele é... De fábrica. Demora mais um pouco. Mas... Não... O que eu levo. Só o outro. Isso aqui eu deixo aqui. Só para... Ficar configurando a configuração do... Do vídeo. É isso aí, rapaziada. Estou querendo, galera. Amanhã... Comprar um chumbo. É... Porque eu já vou começar a botar essa... Isso aí, galera. Logo, logo. Essa semana ainda. Tá botando essa... Isso aí, galera. Já vou ter botado. Mas... Vou ver se não vai chover mais. Tem botado naquele tempo. Eu botei. Só que eu comecei... Pro grip, né. Mas vou voltar lá. E vamos botar a serra. Galera. Eu efeto é um disparo. Com a carabina. Quando já está saído. Só para se carregar mesmo. Num bolo de churiti. A uns... 25 metros. Galera. Não... Não chegou. Ela não ficou não, galera. Mas... Daquela instância. Consegui acerto. A bichinha passou rapando também, né. Gostei, galera. De ver, galera. Vamos testar, galera. Vou comprar um chumbo amanhã. Que é aquele strike, né. Strike de... É... 0,94. Eu acho que é o mesmo preço do Pramax, né. Só que o strike é pesado, galera. Só que ele fica folgado na carabina. Mas é isso aí, galera. Forte abraço a todos. Desculpa a bagunça aí. A gente lá volta... É aqui mesmo, beleza. Forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima.